Eu chorei, eu chorei, quando soube que o nosso amor morriu Eu chorei, eu chorei, quando soube que o nosso amor morri E se perdi, a minha alegria sumiu até o mundo não apareceu Queira o ar da consorte, minha visão evitou o amor Se eu nunca pensasse em amar, não sentia essa dor Eu chorei, eu chorei, quando soube que o nosso amor morri E se perdi, a minha alegria sumiu até o mundo não apareceu Queira o ar da consorte, minha visão evitou o amor Se eu nunca pensasse em amar, não sentia essa dor Eu chorei, eu chorei, quando soube que o nosso amor morri E se perdi, a minha alegria sumiu até o mundo não apareceu A minha alegria sumiu até o mundo não apareceu A minha alegria sumiu até o mundo não apareceu